A série Mazda RX foi desenvolvida para entusiastas radicais por corridas. Os carros eram máquinas espartanas, com ênfase na dinâmica de direção em vez do conforto material. Concebida como uma família de carros esportivos leves com tração traseira, a série começou em 1970 com o RX2. Os carros contavam com motores rotativos únicos, que tiravam sua potência de rotores triangulares em vez dos pistões tradicionais. A série Mazda RX atingiria o ápice em 1978 com o RX7, um carro hoje considerado um dos mais importantes a sair do Japão. O RX7 apareceu em filmes, programas de TV e videogames, incluindo o filme Campeão de Bilheteria, Velozes e Furiosos, e a série popular de anime e mangá Initial D. A popularidade do RXT vai além da cultura pop. Ele entrou para a lista dos 10 melhores da revista Car & Driver em várias ocasiões, e já competiu nas 24 horas de Spa Francochamps.